A Feira de Arte e Cultura da Praça dos Cariris terá uma atração especial nesta sexta-feira. O local será palco para a oitava edição do Desfile Beneficiente da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirapora. Por aqui, animação não falta na preparação para o Desfile Beneficiente. A APAI de Pirapora tem hoje 139 alunos. Destes, 15 participam do oitavo Desfile Beneficiente, inclusive apresentando números artísticos. Alunos empolgados aguardam com ansiedade o dia D, evento anual que acontece na próxima sexta-feira. Isso é muito importante, a inclusão. Eles adoram participar. Ficam assim quando chega na época de outubro, a semana que eles já sabem que é a semana do desfile, aquela expectativa, né, tia nós vamos desfilar, né, e quem vai estar na passarela, né, todos os anos. Então, é realmente uma festa quando chega essa data para a gente. Cada aluno com sua particularidade recebe aqui na APAI atendimento integral, de acordo com sua necessidade de aprendizagem. E com o dinheiro arrecadado neste evento beneficente, a direção da entidade planeja ampliação. Então, a gente faz essa campanha todos os anos junto com a distribuidora. Para quê? Para a gente estar continuando na construção, né, dos nossos trabalhos. Agora mesmo nós temos aqui as oficinas, né, que estão em construções. Então, isso é revertido, não só em material de construção, é material permanente, né. E isso aí, para a gente, é muito importante, até porque a APAI vive de doações, né. Rafaela Freire, que faz parte do grupo de alunos que se apresentará no desfile, está ansiosa. Apesar de não ouvir, ela impressiona nos ensaios. Aprendeu logo a coreografia. Com o auxílio da intérprete de Libras, Maria Helena, ela expressou sua satisfação em participar do evento inclusivo. Eu vi que ela está dançando. Foi difícil aprender a ser na coreografia? Foi um pouquinho difícil, foi um pouquinho difícil. Eu estou muito feliz, vai dar certo, estou muito feliz. Felicidade que estes alunos desejam compartilhar com a população no dia 19 de outubro. Nosso desfile vai ser no dia 19, né, a partir das 20 horas na Praça dos Cariris. E quem quiser conhecer a nossa sede, vira a APAI, né, está nos visitando e está contribuindo conosco também. Sejam sempre todos muito bem-vindos. E aí Obrigado.